Eu precisei deixar tudo para trás. Meu pai, meus amigos, eu perdi tudo. Não assassinei ninguém, não roubei nada, não fiz nada ilegal. Eu só encontrei Jesus e me rendi a Ele de todo o coração. Eu fui preso e torturado assim que aceitei Jesus Cristo. Após me liberarem da prisão, eles descobriram que eu não parei de me encontrar com os cristãos. Acabei fugindo do Irã porque se fosse preso uma segunda vez, com certeza não sairia. Todos os anos, seguidores de Jesus fogem da perseguição aos cristãos no Irã. Eles se tornam refugiados em outros países. As circunstâncias são desafiadoras. Muitos fogem sozinhos. Kurush é um deles. Eu nem sei descrever como me senti. Era um misto de medo, tristeza e confusão. Eu me perguntava o porquê de estar aqui. Por que eu perdi tudo? Minha família, minha cidade, meu país. Sempre falava para Jesus. Eu perdi tudo, mas tenho você. E esse era meu único consolo. Corush está na Turquia há seis anos. Mas não consegue esquecer de suas primeiras semanas como refugiado. Encontrar outros refugiados iranianos que podem oferecer apoio é um dos desafios das pessoas que vêm para a Turquia. Precisamos de um lugar seguro onde eles possam encontrar ajuda. Quando olho para trás para quando eu cheguei na Turquia eu tenho certeza de que se tivesse um lugar assim teria sido mais fácil me conectar com iranianos e outros cristãos de fala-peça. Kurush, juntamente com as portas abertas está montando um centro comunitário para refugiados iranianos. Ali, cristãos poderão encontrar cuidado pastoral, material cristão e ajuda emergencial. A expectativa do meu coração é ver por meio desse centro comunitário O início de um lindo ministério Estou contando os dias para isso Fico muito feliz com a oportunidade de trabalhar nesse ministério E para que isso aconteça precisamos de suas orações A nossa oração alcança o que não podemos alcançar com as nossas próprias mãos No dia 4 de junho você pode levar consolo e fortalecer aqueles que estão nos países mais perigosos para os cristãos Inscreva sua igreja e participe do DIP 2023 Música 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 Legenda Adriana Zanotto